Batalha do sonho, o que vocês querem ver? Sente! A onda cultural, a batalha do sonho, o que vocês querem ver? Sente! É pique irracionais, veja só que eu me vingo É tipo no refrão, pra perder não é comigo Sou jogador nato e franco atirador Esse aqui meu colisão, te mato como gladiador Estão me pensando, é como a guerra lá dos 300 Chego como espartanos Não sei qual é essa meta, não sei qual é o seu plano Mas a meta é a contamina e também é a contamina Não sei o que você vai falar aqui nessa levada Mas veja, você quer ser funkeiro? Quer ser MC? Mas na rima que você não é ligeiro Por quê? Veja só esse ignorante, funkei é de liberdade Acho que você tá numa paranoia delirante Por que você não rima bem? Então, te expando na rima como se fosse Big Ben E veja só, faço arte igual fã sinatra Na rima você é estéreo, faço mais rima do que filho faz o catra Direito de resposta, vice-presidente Para de te demorar porra, tá comendo no incêndio Para de te demorar porra, tá comendo no incêndio Vem rapaziada, vem rapaziada, vem rapaziada, vem rapaziada, ó Vem rapaziada, vem rapaziada, vem rapaziada, ó Vê que eu vim chegando na rima de maloca Que a tá sem que tá filho, mas tu não tem uma xereca na cota Não tem uma xereca na cota, não tem uma xereca na cota Por isso que eu chego bolado, botando o teu xereca Aí tu quer falar os papos de Big Ben Eu chego afiado, não confio que é meném Sabe por quê, meu mano, eu falo aquilo que convém Tanto beat que eu desbondo no Pixa Del Rudeu E aí, Vidal, tu parece até uma roupa amarrotada no varal E aí, Vidal, tu tenta com PK, mas tu é fraco e meu ataque é vital Sabe por que, meu mano, prossegue o teu caminho Tu vem com 300 e eu te ganho sozinho Mano, eu faço uma realidade Tu faz faculdade, eu também faço universidade Mas o bagulho é doido, meu mano, simplicidade O que diferencia a nós dois, a equipa ainda tem virgidade É, mano, vem Ó, ó Vem 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 Ó Ó Nego drama Entre o sucesso e a lama Vidal, vinte e cinco anos e não arrastou um apacama Nego drama Entre o sucesso e a lama A mina pergunta, duvida ou e fala PK me chama pra cá Você não dá, meu mano, tem que treinar Porque o bagulho é sério, meu mano, eu faço banal Ele fica está tipo bolado olhando pra frente pensando que ele é foda porque manda as linhas inteligentes Você entra nesse portão e sabe uma rampa Moleque, é coerente, meu mano, não tenta comigo porque não é conivente com isso E o papo é reto, meu mano, sem hipocrisia Eu também sou entendimento, mas tenho uma rataria Equilíbrio entre os dois, coisa que tu não quer Por isso eu faço tudo embolado falando em gola Eu também tenho virgindade na parte de trás Por isso que tu é fraco então tenta ser mais sagaz O jeito de resposta é nesse final Yo, yo, yo Deu uma hora que esse mando do papo de trás, mano Ó Cê falou que esse bagulho de trás, mas sempre era gilho, amor Sempre só, não tô falando de órgão excretor Mas veja, ó Tiozão, cê pode ser um memorante da hora todo sorvidente Mas no fogo excretor, tô mil anos à frente Entendeu? Esse pensamento sempre acelerado Então te explica aqui porque cê sai derrotado Cê pode pegar meu mina, mas te explica o meu documento Por fora é Bela Viola, por dentro é o bombololento Tudo estragado, a mina que é toda ruim Então veja só, pensamento que o uso flui Então te explico, é na ousadia Não quero conquistar todo mundo Eu quero conquistar toda mulher mesmo todo dia Entendeu? A mesma mulher, isso é fiel Meu coração vagabundo, eu te faço igual papel Meu coração vagabundo, não quer pagar de moleque piranha Cê vai se afogar nesse fundo Porque é tipo sereia Te encanta, mas te engana Então veja só, volta lá pro bonde da Havaiana Porque cê quer ser funkeiro, bonde da ostentação MC de rap e hop verdadeiro Uns tenta, uns são E o gato vai se afogar no outro Vitor! O garoto é a bestação da rima do MC Preca OU! MC Preca OU! MC Vidão OU! MC Vidão Em seguida! Em seguida, em seguida! Marulho, barulho, terceiro round OU! OU! Vamos rápido que o bagulho é corrido Caralho, mano. Vai, vai ter as pontas minhas aí, vai assim. Pou, pou, pou. Aí, ele quer pegar todo mundo, mas pena que na Cinderela paga 50 centavos para o boquete da Mina da Vanguela. Mina, senhora só, na rima você é a brela. Claro que tu é burro tua rima, né? Inteligente. O boquete da Vanguela é bem melhor do que a que tem dente. A imaginação é, de repente, você repetiu o que eu falo. Você pega a mulher, faz pedido pra foda do dente. Entendeu? Então na rima, bombardeio, você repetiu o que eu falo, ó, irmão. Nisso você fez feio. Ah, mano, vira pra frente. Segue na luz. Você não come uma xereca nem com o milagre do seu Jesus. Vira pra frente. Olha pra luz, meu mano. Você só fala de vagina, de prepúcio e de gande. Eu sou tipo confuso e pensamento de gande. E caralho, por isso te quebra, irmão. Então veja só, é pique de sonar ao velho. Não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sou meu pique de gande. O pique da tua verdidade é tamanho gigante. Meu Deus, eu sou do cristal, não é grande. Não tenta contra o pegar que você não é um brinco. Aí veja só, cristal, que é insano. Virgem os signos. O Diego, você é todo ano, tipo serpente. Me confundi, mas tipo zodíaco. Então veja só, porque o cristal é malico. E o bagulho aqui é sério, essência da poesia. Agora eu te dou o papo reto, que é pura biologia. Tu fala que é esperto, então tem essa noção. A principal função do ser humano é a reprodução. E assim não se esquece, a biologia é tipo evolução. Mas essa aqui é a espécie, porque veja que é a condição. Eu vou além, mano. E hoje eu te deixo aqui em extinção. O papo é reto e você vai além. E a espécie nunca vai pra frente, porque não come ninguém. E aí, porra rato, até o seu. E aí, porra rato, até o seu.